E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Então galera, tô acabando de sair do trampo, velho, tô chegando do trampo agora Inclusive o meu, minha carangona, tá até aqui minha carangona aqui galera, caminhãozinho aqui ó Acabei de chegar do trampo, chegar não né, tô indo embora pra casa galera Passei aqui em frente do rio aqui, do rio aqui que eu venho aqui mergulhar as vezes aqui galera O bagulho tá zoado galera, zoado no último Eu vou, eu vou dar uma filmada pra mostrar pra vocês como é que tá o rio ali galera Dá uma olhada pra isso galera Zoado no último, maluco Esse final de semana aqui não vai ter rio pra não mergulhar não, hein pessoal Olha lá, aqui choveu direto galera, choveu uns 3 dias direto aqui na minha cidade aqui Olha como que ficou isso aqui galera Tá zoado maluco, zoado, zoado Olha lá ó, onde nós costumamos mergulhar, os moleques costumam mergulhar perto daquela ponte ali né Aquela ponte branca lá embaixo lá Então galera, eu vim aqui do outro lado aqui que tava aberta ali a passagem Normalmente quando dá uma, quando chove foge assim A entradinha ali em cima ali, eles acostumam a fechar né, colocar uns negócios lá pra fechar né Os pilar de ferro lá pra fechar pra ninguém ter a frente pra ficar dentro pra entrar né É perigoso né velho Dá uma olhada pra ver, o que é isso galera O agitado no último velho, zoado, zoado E a cobracinha vai né Mano bagulho tá feio galera Puta aí, inclusive a chuva tava marcada até hoje né Na hora do almoço Eu juro o sol, o sol deu até uma carecida aqui agora ali Tem uma olhada né, minhas baterias lá em casa, lá em cima se for mais lá galera Hoje de manhã quando você sai pra trabalhar A bateria tava carregada no último né Aí quem sabe que o solzinho que saiu agora aqui Tinha uma carregada mais fácil Mas a partir que amanhã já é só direto né O tempo ruim era até hoje mesmo na hora do almoço, o tempo acertou aqui mesmo Depois do almoço deu uma aberta no tempo aqui Mas o sol mesmo pra sair foi sair só agora atrás É, quem sabe se não chove, se não chover mais amanhã né A previsão do tempo aqui não é rápido Se não chover mais amanhã aí essa... Essa lama que tá aqui que tá vindo lá de cima lá Foi embora né, quem sabe aí dá pra vir dar um mergulho aqui no final de semana Esperar mais amanhã o dia inteiro pra ver, pra ver se dá uma limpada nessa água E até porque tá perigoso pra caramba galera Tem nem como liberar as molequeadas pra vir aqui né Mas eu vou falar pra você galera, um caiaquinho aqui que ia bem hein Imagina, a granalina e a milhão Olha aí, tá escrito umas bagaceiras aqui galera As letras aqui eu já não entendo, tem outro tipo de medo, as letras é meio difícil Tá escrito uns negócios meio em vermelho assim, que é proibido alguma coisa galera Acho que é por causa da chuva né Vai então galera Eu só passei aqui que eu tava passando na poncha ali em cima Eu tava indo embora né Aí eu passei ali na hora que eu bati o olho e falei Nossa senhora mano, bagulho tá zoado né Vou tentar filmar aqui pra mostrar Vou mostrar a parte boa e eu vou mostrar a parte ruim né galera E aí Aí Qualquer coisa você deixa lá no comentário O que você tá achando do russão aqui de hoje aqui galera Aí se inscreve no nosso canal e deixa aquele like lá, beleza?